Fala galera, aqui é o João e eu preciso falar uma coisa pra vocês antes do vídeo Porque provavelmente vocês vão escutar muito isso E eu não aguento isso mais É sério, não dá mais pra mim Não consigo mais escutar esse barulho, véi Eu não consigo mais Provavelmente vocês vão escutar muito isso durante o vídeo Então eu já peço desculpa pra vocês, beleza? Perdão, eu não queria Eu não queria, eu tenho que ficar discutindo isso o dia inteiro Lojas de cadeiras Patrocina nós, com uma cadeirinha bem boa Aquelas cadeirinhas que você senta assim Parece que você tá dormindo Mas enfim galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo abrindo caixas A última vez que a gente fez um vídeo abrindo caixas A gente foi mais ou menos, não foi aquela sorte tipo Vem os itens bons que não dá pra reclamar Mas dessa vez eu quero pegar melhores Então você aí já, vai jogando toda essa energia pra mim Vai, joga, tô recebendo Energias, pode vir, pode vir Eu não saio desse vídeo hoje se eu não pegar itens bons Eu vou ficar aqui até eu conseguir Já vai deixando o like no vídeo pra dar aquela força Porque o like pra vocês sempre ajuda muito E boa sorte pra nós Hihá O site de hoje é o Steam Loto E mais uma vez a gente vai abrir a caixa da faca Bom, vamos lá, o que a gente vai começar? A gente tem ALP, AK-47 e aquelas coisas padrão Eu vou começar abrindo de ALP Por quê? Porque ALP é ALP A gente precisa pegar coisa boa Então vamos lá, abrir a primeira Se vir alguma coisa boa Mano, já vai ser bom Passou Hyper Beast Snake Camo Kit Viper Nossa, boa hein Muito boa Beleza, eu vou pegar E essas skins aqui eu vou sortear pra vocês, beleza? Se você quer participar do sorteio das skins É só você deixar o like no vídeo E comentar um número de 1 a 5 mil Vamos lá, mais uma skin de ALP, por favor Vem coisa boa Vem, mano, uma ALPzinha boa, por favor Eu só quero uma ALPzinha boa Nossa, passou uma Dragon Lore Imagina eu pegar uma Dragon Lore, mano Eu choro, eu acho Boa Safari Mesh Essa ALP, hum, essa daqui é boa, hein Beleza, a gente tem 50 dólares ainda pra gastar em qualquer coisa Vamos abrir mais uma ALPzinha Porque ALP é aquela arma top Vamos que vamos, vamos que vamos Vai vir o quê? Vai vir o quê? Ai É óbvio que não ia vir uma Uma ALP boa Beleza, rodou Mano, uma ALP boa Eu só quero uma ALP boa Ah, porra, tá de sacanagem Tem que vir uma casinha boa pra sortear pra vocês Uma casinha boa, é sério Vem uma casinha boa Ai Safari Mesh Esse site tá trolando Mais uma com a 47, vamos que vamos Beleza, rodou Por favor, o que que vai vir? Ai, uma casinha boa Só uma boa, gente Safari Tá, a gente tem 30 dólares ainda Vamos fazer o quê? Vamos abrir mais uma ALP Porque eu quero sortear uma ALP boa pra vocês Vem o quê? ALP Boom Safari Mesh Safari Mesh, eu tenho pouca Eu tenho pouca Eu tenho pouca Safari Mesh Gente, o que que tá acontecendo com esse site, meu? O site tá trolando Se vim agora, mano Se vim Se vim Safari Mesh agora Pra vocês terem noção, olha só Eu peguei a primeira ALP aqui ALP Pit Viper Depois, ó Safari Mesh, Safari Mesh, Safari Mesh, Safari Mesh, Safari Mesh, Safari Mesh Tudo bem, vamos lá mais uma ALP, por favor ALPzinha Vamos lá uma ALPzinha boa Por favor Será que tem como vir uma que não seja Safari Mesh? O que é isso, mano? Vamos abrir a da ALP, vamos lá Mais uma ALP, mais uma ALP Vamos ver Tem que vir uma coisa boa, mano Não é possível Gente Que isso, meu? Eu pensei melhor E eu tô achando melhor a gente não abrir da faca Porque a gente não tá pegando coisa boa Então a gente precisa pegar coisa boa Skin boa Então vamos lá Vamos dar um chute aqui nessa random covert aqui Beleza Essa daqui é só a skin vermelha Então tem chance de... Na verdade, só vai vir skin boa ALG XAMILION Ai M4 Desert Strike Tá, eu vou pegar Vou pegar porque, sei lá Vai que vocês querem, né? Stat Track Algui XAMILION Tá, vamos lá ALP, por favor Uma ALP boa Uma ALP boa Uma ALP boa Por favor Safari Mesh Quase uma Dragon Lore O que eu vou falar desse site pra vocês? Hum? Não vou continuar tentando pegar esses covert aqui Porque é o único que vem coisa boa H-47 Vulcan É, essa aí é boa Opa, opa, Vulcan Será que é um... Porra Beleza, 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 beleza Vim o quê? Uou Ai Quase, mano Pô, sai de estrolão demais, né, mano Beleza, rodou, 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 rodou E... ALG XAMILION Essa daí eu não tenho Eu quase não peguei essa daí Vamos lá, abriu Podia vir uma coisa boa pra fechar o vídeo com chave de ouro, né? Podia vir uma... Uma que não fosse uma XAMILION Ai, mano A gente tem 8 dólares ainda Dá pra abrir uma e acabou É isso Se vir uma XAMILION de vídeo, mano Asimov Asimov Beleza É... Mais uma vez A gente teve muita sorte em vídeo Muita Assim, eu tô... Só pra mostrar pra vocês quantas XAMILION eu peguei Não tem... É incontável É incontável quantas XAMILION... Olha isso Eu simplesmente não... Não tem como mais O João Gaetano de antes de sorte não existe mais Morreu Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei pra me ajudar muito Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E recomenda esse vídeo pra um amigo que vai ajudar bastante pra caramba muito Tamo junto Me segue nas redes sociais É isso Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau Hoje eu tô puto Hoje eu vou dar um tchau duro Tchau Tchau